Justiça determina o bloqueio de 550 milhões de reais em bens do ex-governador Marconi e uma liminar judicial expedida nesta terça-feira, 19, pela juíza Zilmene Gomide da Silva Manzoli, da 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás, determina o bloqueio de bens do ex-governador Marconi e perila no valor de 553 milhões e 98 mil 680 reais. A magistrada acatou o pedido da promotora Vilis Marra em ação por improbidade administrativa. Por ter feito uma maquiagem nas contas públicas da saúde. De acordo com o Ministério Público de Goiás, o ex-governador considerou restos a pagar de exercícios anteriores nos orçamentos dos exercícios seguintes, que foram em grande parte cancelados sem que fossem efetivamente investidos na saúde. Em trecho da decisão, a juíza destaca que, com a manobra, Marconi não teria cumprido com a destinação do mínimo constitucional à área da saúde. O advogado do ex-governador Marconi e perila divulgou nota à imprensa sobre a decisão da justiça. Leia, abaixo, na íntegra, a defesa do ex-governador Marconi e perila manifesta sua perplexidade em relação à decisão judicial que determinou a indisponibilidade de bens no valor astronômico e real de R$ 553.098.680. Primeiramente, a ação civil pública deflagrada pelo Ministério Público do Estado de Goiás teve como base a não aplicação do mínimo constitucional na saúde, o que não é verdade, conforme demonstrado pelos votos dos conselheiros do TCE, em especial os egressos dos auditores do Tribunal e do MPC. Outro sim, o patrimônio do ex-governador, totalmente declarado no imposto de renda não chega a 1% do valor pretendido nem disponibilização realizada. Importante registrar que a ação movida não indica qualquer desvio de recurso público, mas apenas suposta aplicação em rubrica distinta da saúde, o que não gerou dano ao erário e não caracteriza-se como desvio de recursos públicos, o que deve ficar claro. Evidente está que os reiterados episódios de ações judiciais denotam perseguição política contra o ex-governador, cujas decisões serão objeto dos recursos pertinentes. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.